1, 2, 3 e... Isso, perfeito, legal William! Briga que você quer coxina Eu quero coxinha Eu quero coxinha O que está acontecendo com ele? Está desapontado Ele não está conseguindo comer Ele quer passar na linha do trem Está tentando, não está conseguindo Agora a gente vai pegar umas coxinhas de Bueno Matar a fome com uma comida agradável, bacana e saudável, além de tudo Pulamos o trem, acho que faz parte Aventura Podemos ficar reclamando de tudo agora? Praticamente 4 horas de gravação Embaixo desse sol A gente vai conhecer a iguaria aqui da região, todo mundo diz que é a coxinha de Bueno A gente vai conhecer e vamos almoçar bem saudável para continuar essa jornada Não sorrindo, você está triste Olha Eu achei que fosse ser de outro jeito, mas acabou sendo mais legal Foi descontraído Bacana Meio sem roteiro Mas é aí que deu o clima do clipe, acho Bem colaborativo, espontâneo Eu acho que realmente casou as imagens, o roteiro Com a música que realmente fala de uma desilusão amorosa Alguém que abandonou a sua mulher Que abandonou também a sua família E realmente está sem rumo na vida Eu acho que a escolha de Go Away foi perfeita para ser o primeiro clipe do Desire Alive Que justamente mostra esse lado mais poético que a banda sempre priorizou desde o começo das suas composições Foi uma coisa diferente, sim Na verdade, essa seria, se for ver, a única balada, assim, de CD E tanto o local, assim, que foi escolhido, Bueno, assim, quanto a história Tudo foi uma coisa, assim, natural, assim A gente esperava uma gravação diferente até Uma coisa um pouco mais com roteiro, seguindo Acabou saindo naturalmente e ficou bem legal, assim, o trabalho Tem toda uma poesia por trás dessa história Olha, a escolha de uma personagem Foi uma ideia da direção do clipe, do Fernando Martins e do Rodrigo Michelucci Para realmente dar toda uma delicadeza a essa situação E, na verdade, a gente cogitou muitos nomes Pensamos em muitas pessoas, muitas garotas E acabamos chegando na Letícia Barre Nuevo Uma menina bonita, de presença, uma pessoa simpática Porque eu acho que a participação dela foi de extrema importância Para a execução geral do material É a primeira vez, para te falar, foi um saco Porque eu tive que acordar sete horas da manhã Eu não queria fazer, mas me obrigada É a primeira vez que eu participo de um trabalho como esse Muito bacana O pessoal da banda são pessoas muito talentosas Não é qualquer musiquinha, qualquer coisa Foi muito bacana mesmo O Matheus, que é muito meu amigo, né? Me fez esse convite impossível não aceitar Sempre quis ter a primeira oportunidade De poder gravar um clipe musical Que eu acho que tem uma linguagem muito bacana Você conta uma história em cima de uma música Não em cima... a música é o roteiro Então foi a primeira... quando falaram, vamos fazer Eu topei na hora, não tinha muita ideia do que fazer Até que eu recebi a letra da música e a música E acabei topando fazer com o pessoal Ela fala de... ela fala um pouco de desilusões amorosas Tanto da... tanto da parte do homem quanto da mulher no relacionamento Assim, no começo do clipe a gente dá uma ideia assim De ter um determinado relacionamento de uma maneira assim E a pessoa... no caso a figura feminina sai assim É... como se ela tivesse sido magoada E assim... tanto que no final do clipe tem como se fosse uma reviravolta E mostra que na verdade os dois acabaram se magoando assim na relação Eu acho que todo mundo já sofreu por amor, né? Eu achei que é mais ou menos assim mesmo, né? E... mas a história é muito bacana Bem legal mesmo Desilusão amorosa Eu acho que todo mundo passa por isso Porque muda muito A gente joga essa história da desilusão amorosa Que foi o nosso terceiro roteiro Joga pra ela Ela que vai sofrer Só que não é mais um clipe onde uma moça se descabela Onde uma moça é... fica desesperada porque perdeu o namorado Mas não, a gente deixa no ar isso Ela vai embora Ela desaparece Por quê? Com quem? Mas foi muito bacana e eu espero que todo mundo goste desse trabalho